Salve galera do canal, tudo beleza? Saindo hoje ó, 5 pras 8, tô indo trabalhar, tô atrasado velho Eu abro lá, então De vez de sair de phaser, peguei a xj e vou socar a bota Até rimou velho, até ficou bonitinho Cortar a caminha aqui, eu nem esquentei a moto Não faça isso não gente, vou até cortar a caminha aqui pelo riozinho aqui Vou acordar todo mundo logo cedo hoje, atrasado, preciso chegar até as 8 Vambora Passar na frente não tio, tô atrasado Já pega o semáforo já, que beleza É foda viu Vamos lá 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 É galera, não faz isso não viu galera, não sai correndo que nem maluco não. Mas eu tenho que correr porque eu abro, ah então, chega lá já tem gente me esperando, bem capaz. Vou fechar a viseira do capacete aqui, afim estão uns quintalhados na cabeça não, aqui sempre tem um radar, vamos dar uma diminuída aqui, hoje não está aqui não, radarzinho móvel que fica por aqui. Não atravessa não filho. Não atravessa não filho. Vamos semáforo, ajuda a nós aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando? Tá. Tá gravando, tá bom. Então galera, estou pensando em treinar grau. Isso aí dá grau nem em bicicleta. Vou pegar minha phaser e vou começar a treinar uns grau velho. Vai dar uma incrementada nos meus vídeos aí para vocês. Vocês topam? Vocês estão comigo aí? Vou treinar grau. Mais para frente. Pode ter certeza. Vai ter uns videozinhos aí, vou aprender velho, nem que for para tirar um dedo do chão. R3 da Yamaha aí passando. O caminhãozinho vem no pau velho. Não quis deixar eu passar não. Um minuto para as oito. Será que dá tempo? Chegar até as oito. Para dar, né? Irmão, você decide para onde você vai com esse carro. Quero passar. Ah, busão safado. Investe a armies. Um minuto parael para andar. Ah, busão é essa escascalar ela para andar? Tudo bem? Quando vocêAlright o barulho vai cáncer? Seal es unusual, pelo amor efalls lançar. Vou dar aimação. Vocês quoted uma coisa estranha pra lá. Quando Golden State vai. Não pode desenhar. P Isaac seja originário. Pegar um buraco ali Tava atrás do carro Fica colado no carro, burrão Aqui é foda, não dá pra acelerar Nega, aqui é meio maluco Atravessa a rua Vou voar lá longe Oito horas Caralha mesmo, né? Tá bem que eu já tô pertinho Tá bem que não é tão longe Mas se eu tivesse de fez Eu estaria um pouquinho lá atrás ainda Tome e corte Tome e corte Outro corte Tome e corte Tome e corte, então Cheguei aqui, não tem ninguém também Valeu, galera Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Deixa seu like Se inscreva Compartilha Tamo junto Último corte pra fechar